Um resultado que valeu muito mais do que uma vitória. 4 a 0 contra o Macaé, valeu a volta à zona de classificação do campeonato estadual. Valeu a noite inesquecível para o jovem Kaique, que pela primeira vez como titular profissional, deixou o gol dele marcado. Valeu também para o atacante Fred, que chegou mais perto dos 400 gols, sendo 181 pelo Fluminense. E está alcançando quase a marca de Orlando Pingo de Ouro, que marcou 184 vezes e é o segundo maior artilheiro da história do clube. E para saber como é que está o clima depois de tantos acontecimentos, a gente vai ter um papo com o Fred e com o Kaique. Desde os 8 anos no Fluminense. Agora ele só tem 17. Mas tem uma história para contar. Uma noite inesquecível, né Kaique? Primeiro gol no primeiro jogo como titular profissional. Conta aí para a gente como é que está sendo, como é que estão sendo esses dias. Estou sendo um dos melhores dias na minha vida, poder fazer meu primeiro jogo como titular e poder já estar estreando com um gol. Comigo, treinar comigo. Fala, está sendo prazeroso treinar comigo. Também, também. Por falar nisso, você já fez dever de casa? Porque o Fred disse que era para você acompanhando os jogos. Carlinha, 17 anos. Quando ele subiu, ele falou para mim assim, falou, Frederico, ele já me chamou de Frederico. Ele falou, quando eu vier por dentro, arrasta na bola, você volta para marcar o meu lateral. Ah, ele te deu instruções? É, eu falei, você aprendeu isso com quem, moleque? Não, para eu não sobrecarregar e tal, então já está malando pra caramba. É mesmo, né? Estou guardando já a lateral para ele. Mas tu fez o dever de casa? Algo errado não está certo aí. Algo errado não está certo. Isso é fato verídico? Fato verídico. Agora, Fred, você sabe que o... Você lembra também do seu primeiro gol como profissional? Lembro. Direitinho? Direitinho, lembro tudo. Uma semana. Eu entrei no segundo tempo do jogo, estava 1x0 para o nosso adversário para o Campeonato Mineiro. América e Vila Nova, acho. De Nova Liga. Estava 1x0 para eles. Eu entrei e fiz o gol da vitória, 2x1. Foi um gol meio chorado, porque bateu no zagueiro e encobriu o goleiro. Mas foi um dos gols mais bonitos, assim, que eu acho, por causa da importância. Foi o mais emocionante, né? Foi o mais emocionante da minha carreira, porque a gente vê a pureza no olhar, nas atitudes desses moleques. A gente só vê eles querendo jogar futebol, né? E esse equilíbrio que é legal, porque a gente sabe a responsabilidade, ele também tem noção do que é. Mas não vive tanta responsabilidade que nem é hora disso, né? A gente põe essa molecada, eles entram para jogar bola, se divertir, balançar, pedalar, faz gol. Faz tudo que vai. E isso daí dá um equilíbrio, né? Porque a gente vai ficando mais velho, Carlinhos, a gente vai ficando mais medroso, a gente vai ficando mais responsável, a gente vai ficando mais sistemático. E se cobra mais, né? Se cobra mais, aí você pega uma molecada dessa com muita qualidade, eles viram assim, para brincar em campo. E esse equilíbrio aí ajuda, porque eles trazem uma ousadia, sabe? Uma irresponsabilidade saudável. Exatamente. E aí, eu ouvi isso tudo do Fred. Também não dá para acreditar, né? Quando eu estava começando futebol, um dos meus ídolos que eu tenho, sempre foi o Fluminense poder jogar juntos, estar dividindo dia a dia com eles, sem nem o que falar. Agora você sabe de uma curiosidade? Esse gol que o Fred está lembrando aí, o primeiro dele como profissional, foi no ano que tu nasceu, 2003? Com a SDS, com a SDS. Foi que mês você nasceu? Nasceu em junho. Ih, estava na barriga, não, já, já, é, estava na barriga ainda. Estava na barriga ainda. Estava na barriga ainda. Cara, é impressionante como é que o futebol, ele, ele, ele é bacana, né? Eu estou falando com ele, que quando ele estiver na seleção, tudo, estiver disputando a Copa do Mundo, o bom dessas matérias que fica marcada, eu vou mandar um zap para ele, falando, irmão, lembra dessa matéria que eu te dei a moral? Você chegava de botina, sabe como é que ele chegou, aquelas botinas? Sebu, sério, gente, com o olho cheio de remela, tudo, ele foi rodando, estilo fraco, eu falei, não, é assim. Não, olha essa latinha dele, eu falo para ele, irmão, calma, calma que você vai dar o primeiro beijo, que você vai conseguir um garoto para casar. Mas com essa latinha tem que ir para a seleção principal, já foi para andar a base, tem que ir para a principal, calma. A camisa, ó, já estreou no Fluminense, já está ficando bonitinho. Eu cheguei bonitinho, eles, pô, me estragaram, cortaram meu cabelo. Teve trote, tudo que eu tenho direito. Aí é foda, né? Aí é brabo, né? Quero ver se ele vai me atender quando ele estiver lá, seleção, e eu falo, e aí, irmão, beleza? Estou aqui querendo ver esse jogo aqui em Londres, como é que faz para ver? Vai ler e não vai nem responder. Mas ele não é nem louco, eu estou aqui de testemunha que ele vai fazer isso, com certeza. Agora, e os teus 400 em prédio? O que que tem? Está chegando. Tá, eu estou preocupado é com o que ele falou para mim, que ele ficou fazendo gracinha comigo no vestiário lá, e eu vi que o Fluminense repostou, era para ser uma brincadeira interna. Ah, é? Ele ficou me zoando, falou, 400 é mole, daqui a pouco eu pego. Que isso? Ah, daqui a pouco você pega. Só faltam 398. Você está em qual parte? Ligeirinho. Do link lá que eu te mandei no link. Eu? Estou na Copa das Confederações. São nove episódios, são nove episódios, seis horas e meia, está vendo? Fred Schkiewsch. Estou na parte da Copa das Confederações. Pedala, caneta, gol de bicicleta, elástico, tudo junto. Então é isso. E aí ele vai ver a técnica do drible. O meu forte é velocidade e habilidade. Entendi, e agora ele está começando a estudar, está certo? Sim, sim. Tem que treinar e fora do treino tem que ficar estudando Dom Fredon. Não escuta o nenê. Para de ouvir o nenê. Você chega no fundo e está olhando para o nenê. Não olha para o nenê, ele vai fazer o gol de fora da área. Dentro da área que eu vou fazer o gol sou eu. Fechado. Será que é tu que vai passar a bola para ele fazer o Santos? Pode ser, pô, claro. É uma área. Já pensou? Só um pênalti aí também. Eu vou fazer um golzinho de pênalti. Fico, dá de danada fazer um gol, dá uma moral no pênalti lá. Gente, que delícia, né? Essa mescla da experiência e da juventude, né? Dessa irresponsabilidade, como o Fred estava dizendo, é exatamente o que está dando esse up mesmo para o Fluminense, né Fred? Sem demagogia, com toda a sinceridade do meu coração, assim. Ao mesmo tempo que eu olho para eles, eu vejo as velocidades que eles executam, assim, as coisas dentro de campo. Já dá vontade de parar logo. Você fala, meu Deus, eu não consigo acompanhar esses moleques. Eles equilibram um pouco da técnica, né? Eles potencializam um pouco da minha finalização, né? Que eu tento ter de melhor ali dentro de campo. Então tem que jogar com esses caras. Aí a gente pega o Kaique, pega o Luiz, o Martinelli, o Calegari. Dá para ver que tem um DNA de xerém, tricolor nosso aqui. E a nossa torcida gosta, né? Então, parabéns a todo mundo envolvido. A molecada está subindo com a cabeça boa, dedicada e com o espírito vencedor, que é o que a gente espera de todo mundo aí. Conversa boa, hein? E à tarde, os jogadores se representaram aqui no CT Carlos Castilho. Os que atuaram contra o Macaé fizeram apenas um trabalho regenerativo. Enquanto aqueles que não foram relacionados ou que não jogaram fizeram um trabalho específico, de campo reduzido, treinando ali a posse de bola. O próximo compromisso vai ser contra o Nova Iguaçu. E fique ligado, porque nessa sexta-feira, a partir de meio-dia, aqui na FluTV, vai ter uma live para você acompanhar em tempo real o sorteio para Libertadores da América. Com convidados ilustres, o presidente Mário Bittencourt, o atacante Fred e o treinador Roger Machado. Combinado? O Giro do Flu fica por aqui. Giro do Flu!